Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV. Esse é um canal que você confere muita novidade, tudo que é lançamento do mercado imobiliário aqui da cidade de São Paulo. Hoje, trazendo o primeiro lançamento da EWINC nesse ano de 2023, a construtora escolheu o bairro de Perdizes, uma região bastante explorada pela construtora, chegando mais um produto Perdizes Authentique, BioINC, promete mesmo ser um grande sucesso, um terreno localizado do ladinho mesmo da PUC, você saiu do prédio, já vai estar numa das universidades mais importantes aqui de São Paulo e não à toa muito desejada por investidores. A IU já lançou diversos produtos em terrenos bem próximos todos muito bem aceitos, todos 100% vendidos e agora chegando mais um lançamento, mais uma oportunidade para você investidor adquirir um estúdio ou mesmo você morador, você vai ter plantas de duas suítes, de três suítes, você vai conferir tudo isso ao longo desse vídeo. Antes eu vou falar um pouquinho da localização, Perdizes está na Zona Oeste da cidade, um dos bairros mais nobres da Zona Oeste, você vai estar mesmo no miolo de Perdizes, o Filé Mignon, que é justamente do ladinho da PUC, do lado da Avenida Sumaré, que tem uma ciclovia incrível e vai estar a 450 metros da futura estação de metrô PUC Cardoso de Almeida, uma localização difícil de ter lançamentos, a maioria já fica na parte de cima do bairro lá, próximo ao Allianz Parque, a West Plaza, a Marginal do Tietê, aqui nesse trechinho, difícil encontrar alguma coisa, quando tem lançamento, vem de tudo mesmo muito rápido, então bora aproveitar essa grande oportunidade de morar num prédio novinho, com área de lazer super completa, como é típico mesmo dos produtos da EWINK. Produto apresentado, vamos conferir as plantas aqui, do Authentic Perdizes by EWINK, você tem diversas opções, das mais variadas, metragens, vamos começar mostrando os estúdios, você vai ter estúdios de 23 a 26 metros quadrados, dá uma olhadinha numa planta padrão, aquela típica mesmo de estúdios, ambiente todo integrado, cama de casal, tem uma varanda também, um espaço separado para área técnica, banheiro, um estúdio bem completinho, perfeito para os estudantes da PUC, perfeito para você ganhar muito dinheiro, vão ser estúdios residenciais, e também vai ter a opção de estúdios não residenciais. Próxima planta, 69 metros quadrados, você já está reparando uma planta com duas suítes, dá uma olhada como o espaço é todo aproveitado, os dormitórios caprichados com espaço para armários, você tem os dois banheiros da suíte com janela, que permite a ventilação natural, tem um lavabo também, e do lado esquerdo, sala, cozinha, área de serviço, num espaço reservado, e uma bela de uma varanda, dá para instalar uma mesa bem grandona, para você reunir seus amigos, e curtir esse belo apartamento. Bora agora para a última planta, aqui do Autentic Perdizes, planta de 104 metros quadrados, dá uma olhada como fica a configuração, do apartamento 3 suítes, você vai ter numa metragem dessa, excelente para ter um ticket final, mais baixo que o padrão, aí que a gente vê de outras construtoras, apartamento super completo, bem espaçoso, vai ter bastante conforto, para toda a sua família, dá uma olhadinha, vou deixar um tempinho, para que você confira todos os detalhes, atenção especial na varanda, bem grandona também, tem uma varandinha privativa, para a suíte principal, excelente planta, 104 metros quadrados. Planta ok, chega agora aquele momento, de revelar os valores estimados, aqui para o lançamento, do Autentic Perdizes, vai o INC, realmente está um preço incrível, pela localização, pelo produto, que você vai ter, pertinho da PUC, vou deixar meu telefone de contato, para que você, mande sua mensagem, pelo WhatsApp, a gente já vai alinhando, pode agendar, de você conhecer, o stand, tem um meizinho, para a gente trabalhar, bem aqui, o Autentic Perdizes, o lançamento, está marcado, para o dia 25 de março, mas é importante, se antecipar, já deixar a documentação, toda pronta, até mesmo, para você, ter prioridade, na escolha, das unidades, se você gosta, do andar alto, se você gosta, de escolher, a posição, do apartamento, eu recomendo, você, enviar sua mensagem, já enviar, toda a documentação, e aí, é só aguardar, o dia do lançamento, vai sair, a tabela oficial, com todos os valores, e a gente também, pode trabalhar, para que você, consiga, um desconto, por antecipação, diminuir mesmo, o valor de tabela, estou colocando, os preços, aqui embaixo, para que você, confira, mais ou menos, uma estimativa, valores, a partir de, que eu já andei, conversando, com o pessoal, da Alta Cúpula, da iWink, e fico à disposição, de vocês, quero muito, te ajudar, a fazer um bom investimento, a mudar, de vida, na compra, do seu apartamento, espero que você tenha, gostado, desse produto, eu retorno, em breve, vou trazer, outro lançamento, importante, aqui, da cidade de São Paulo, um grande abraço, a todos,